Eu sou um louco Eu sou um louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos coros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um louco de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos coros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um louco de paixão Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos coros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um louco de paixão